Bom dia gente, aqui eu sou Jael Martins e eu estou fazendo esse vídeo para o meu amigo Eliezer aí em Nossa Senhora do Hora, na cidade de Itojuva. Estamos aqui na Argentina filmando este passeio de catamarã aqui no Rio Delta, que são vários rios aqui dentro da província da Argentina. Muito bonito, passeio exuberante, muito marcante, um diferencial para a nossa cultura jamais vista, de muita propriedade, muito bonito. E quando você vem aqui para Argentina, precisa conhecer esse passeio que é belíssimo. Muitas casas feitas à margem do rio. Todas as locomoções dessas famílias, tudo feito através de bairro. barcos para fazer suas compras na cidade de Tigre, aqui na Argentina. É tudo feito através das embarcações. de Rádio Youcbente. VarWow. Boa! 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 Muito bem, é isso aí, um forte abraço a todos e até o próximo, se Deus quiser.